Bom pessoal, terminou de baixar e estão todos aqui na pasta. Então eu tenho aqui LM2, que eu sei que é o Landsat 2, 1975. O LT5, tem três pastas LT5 que começam com esse nome, que são do Landsat 5. Aqui eu tenho 85, 95, 2005 e o do Landsat 8, 2015. Então eu posso extraí-las, eu posso descompactá-las todas de uma vez. Então é só eu selecionar todas essas cinco pastas de uma vez. E aí, clicando com o botão direito, eu peço para extrair cada arquivo para uma pasta separada. Aí ele vai começar o processo de extração. Como esse processo de extração, como são várias pastas, e uma delas tem mais de 800 MB, é um processo que demora um pouquinho, então eu vou dar mais uma pausada. Então, baixou as pastas todas, baixou não, descompactaram. E, conforme eu tinha feito lá antes até, eu vou renomear as pastas. Para eu conseguir visualizar, para eu conseguir identificá-las, na verdade, de maneira mais fácil. Então, 1985. Vai seguir, o nome do arquivo segue sempre essa ordem, né? Então, aqui, LT, então, LANDSAT, sensor TM, o número é 5, aí eu vou colocar um tracinho só para separar. Aqui, 220, 075 é a coluna e linha da grade, WRS2, 2005 o ano. Aí o resto eu posso apagar e deixo assim. Mesma coisa, LC8, então é, espaçonave LANDSAT, sensor ALI, 220, 075 eu tiro, deixo 2015, resta eu tiro e pronto. Beleza. Então, aqui são as pastas, com as imagens dentro. Então, agora a gente vai para o Arquimap, para começar a trabalhar com as imagens. Então, a primeira coisa aqui no Arquimap, eu vou dar uma configurada nele. Então, algumas coisas que eu vou fazer logo de cara, né? Aqui em Geoprocessamento, vamos lá, Geoprocessamento, opções Geoprocessamento. Essa opção aqui, ó, processamento do plano de fundo, que está habilitado, eu desclico, eu deixo desabilitar. Então, ok. Aqui em Personalizar Extensões, eu vou deixar habilitada a extensão Special Analyzed. Fecha. Eu já vou deixar aqui o Arc Toolbox, nós vamos utilizar. A primeira vez que você vai utilizar, dependendo do computador, demora um pouquinho. Um pouquinho, um poucão. Pronto. Então, aqui a janelinha do Arc Toolbox, eu vou colocar aqui, ó. Eu grudo aqui. Mas isso é, não é porque eu gosto de ter os principais atalhos, digamos assim, os principais coisas que eu vou utilizar, eu gosto de deixar aqui do lado. Eu vou também aqui em Janelas e Análise de Imagem. Também da mesma forma, Análise de Imagem, eu vou deixar aqui no canto. Também é uma coisa que a gente usa bastante. Bom, então vamos começar a pegar as imagens. Então, vamos uma por uma. Então, a primeira a gente vai adicionar aqui, as imagens. Então, aqui, né, clicando na casinha, ele vem para a pastinha padrão do ArcGIS. Aqui eu deixei nesse lugar. Então, cada um tem as imagens, né, de acordo com a sua organização. Então, é Presidente Prudente. Eu vou começar com as imagens, né, de 1975. Então, aqui eu vou adicionar quais? Então, do satélite, Lansat 1, 2 e 3, que usa um sensor MSS, né, conforme eu falei para vocês. Banda 4 é a verde, a 5 é a vermelha e a 6 é a infravermelha e o próximo. Só essas três que eu vou adicionar. E ele vai perguntar se eu quero construir pirâmide. Eu deixo marcadinho isso aqui, utilizar a escolha e não mostrar diálogo no futuro, que aí todas as imagens que eu vou adicionar daqui para frente, ele já nem vai perguntar, ele vai construir a pirâmide automaticamente. Então, eu clico aqui e sim. Então, ele vai carregar as imagens e colocar aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho a banda 4, banda 5 e banda 6 do Lansat 2, que é o sensor MSS. Então, não tem a banda azul, então eu não vou conseguir, a princípio, fazer a composição colorida cor verdadeira. Então, eu vou fazer a composição colorida infravermelha. Então, a banda 4, sempre deixo, né, da maior para a menor aqui. Então, infravermelho, próximo, vermelho e verde. E com essas três imagens, eu vou fusioná-las, né, e vou ter uma composição colorida falsa cor infravermelha. Vou clicar aqui em plano de fundo para sair esse pretinho. Então, vocês estão vendo que a imagem está aqui. Então, é assim que eu vou, né, fazer a composição. Vocês veem que tem alguns pixels aqui. Não, pensei que fossem pixels se estivesse faltando. Não são, é só a coloração mesmo que a área que está desmatada. Depois a gente vai fazer essa análise. Bom, é assim que eu faço o fusionamento para ter a imagem no infravermelho. A falsa cor infravermelho na imagem do Lansat 1, 2 e 3 sensor MSS. Mas, porém, com tudo, todavia, antes, vou até remover, porque isso aqui é uma camada temporária. Eu tenho que mudar a projeção dessas imagens. Por quê? Se eu clicar aqui duas vezes, vocês vão ver que sempre as imagens do Lansat, clico aqui, ó. Clico duas vezes, aparece a caixinha de propriedade. Aí, vem aqui em fonte, vocês vão ver que vai ter várias informações. Ó, o tamanho da célula, XY, 60, 60, significa que é 60 metros por 60, tá? O... A resolução espacial. Aqui, o pixel, 8 bits. Falei para vocês que isso é a quantidade de tons de cinza da imagem. Cada imagem dessas aqui, ela tem 8 bits, até 8 bits de tons de cinza. Ou seja, 2 elevado à oitava potência, que dá 256 tons de cinza. Descendo mais aqui, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Referência espacial, WGS 1984, UTM, zona 22N de Hemisfério Norte. E aí, é que está a questão. Nós estamos no Hemisfério Sul, então a gente tem que reprojetar essa imagem. E, já que eu vou reprojetar, eu já vou reprojetar para o padrão que a gente utiliza no Brasil, que em vez do WGS 1984, é o CIRGAS 2000. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui no ActuBox, e eu vou utilizar a caixinha de ferramentas aqui, ó. Ferramenta de gerenciamento de dados. Dentro de ferramentas de gerenciamento de dados, eu venho em projeções e transformações. Aqui dentro, raster. Por quê? Eu vou projetar, eu vou reprojetar um arquivo raster, que são arquivos de imagem. Se eu fosse projetar ou reprojetar um arquivo vetorial, aqueles de ponto, linha, polígono, aí seria aqui, ó, em projetar ou definir projeção, dependendo do tipo de arquivo que eu fosse ter. Mas como é um raster, então é aqui, raster, e projetar raster, tá? Como eu quero projetar três de uma vez, eu posso clicar com o botão direito. E vem aqui, ó, em lote. O que significa isso? Eu vou fazer os três de uma vez só. Então, em lote. Aí vai aparecer essa caixa de diálogo aqui. O que eu faço? Seguro o Ctrl, clico nas três e arrasto. Pra cá. Arrasta de entrada, arrasta seis. Vou até maximizar pra ficar mais fácil a visualização, tá? Então, eu tenho aqui, raster de entrada. Banda seis, banda cinco, banda quatro. E aí, ó, conjunto de dados, raster de saída. Eu vou clicar aqui no primeiro, botão direito, abrir. E aqui eu vou definir o local. E aqui eu vou definir o nome dessa imagem. Então, normalmente ele vai abrir aqui já na pasta default.gdb. Isso aqui é o quê? É o banco de dados padrão, banco de dados default, que o ArqGIS ele cria automaticamente da primeira vez que ele é executado. Mas não é aqui que eu quero armazerar. Então, eu clico nessa pastinha. E aqui eu vou escolher aonde eu quero, né? Clico aqui na casinha, se eu estiver meio perdido. E eu vou projetar-me, vou projetar essas imagens aqui, ó. Na minha pasta, sigo 2015, duas imagens. É presidente prudente. Essa imagem é de 75. E aqui eu vou criar uma nova pasta. Para não confundir, para não misturar. E eu vou dar para essa pasta o nome de Sirgas 2000. Porque aí eu sei que são as imagens que estão reprojetadas em Sirgas 2000. Aí aqui dentro eu vou colocar. Essa primeira imagem que foi que eu cliquei para abrir é a banda 6. Então, eu vou colocar aqui o nome simplesmente B6. Eu já sei. Está dentro da pasta, então não tem como eu me confundir. Clico em salvar. E clico em ok. Vai aparecer aqui, ó. O caminho certinho. Então, eu tenho que fazer isso para cada uma das imagens? Não, não precisa. O que eu faço? Eu clico no botão direito nessa primeira. E clico em preencher. Prontinho. Ele completou. Mas vejam. Ele completou igual ao da primeira. Então, as três estão aqui como B6. E não é isso que eu quero. Então, aqui é B6. Certo? Aqui eu coloco B5. E aqui eu coloco B4. Ok? Sistema de coordenadas de saída. É aqui que eu vou mudar para Sirgas 2000. UTM zone 22. Sul. Se eu estiver na dúvida, eu não lembro qual que era. Estão vendo aqui, ó. 22 Norte. É Sul. Tá? Em vez de WGS. É 1964. É Sirgas 2000. Então, mesma coisa que eu fiz aqui. Botão direito. Abrir. Sistema de coordenadas de saída. Clico aqui. Veja. Aqui eu tenho um favorito adicionado. Porque eu já estou usando o software aqui na minha máquina há um tempo. Mas, até esse favorito não é o dessa imagem. Aqui está no zone 23S. Então, como que eu acho aqui o sistema que eu quero? UTM é sistema de coordenadas planas. Então, eu clico aqui no mais E. Aí, aqui, dentro dos vários sistemas de coordenadas planas, é UTM que eu quero. Aqui, América do Sul. Nós estamos. O Sirgas é sistema de referência geográfica da América do Sul. Então, clico aqui no Sofa América. E aqui eu vou achar. Sirgas 2000 UTM 22 Sul. E posso deixar clicado aqui, né, esses favoritos que vai me ajudar mais pra frente. Então, deixo aqui adicionado os favoritos. E clico em OK. Sirgas 2000 UTM 22 S. OK. Arraso aqui um pouquinho. Aí. A 22 S. Está aqui certinho o que eu quero. Botão direito preencher. Aqui, não preciso mexer. Não preciso mexer em mais nada. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é clicar nesse botãozinho aqui. Verificar valores. Vou clicar. O que faltar preencher, ele preenche automaticamente. E clico em OK. Ele vai começar a projetar. Prontinho. Prontinho. Já fez a projeção. Vou fechar. Ele vai dar esse aviso aqui, warning. Atenção. Conflito de datum entre mapa e saída. Significa o que? Eu tenho dois tipos de datums aqui, nas minhas camadas. Nesse meu projeto eu tenho dois datums. O original, que era o WGS 74. E agora que eu reprojetei esse Sirgas 2000. Mas não precisa se preocupar com isso. Não tem problema nenhum, porque eu não vou trabalhar com essas imagens anteriores. Então, eu vou até excluí-las. Elas não me interessam mais. Eu já tenho agora as minhas imagens bonitinhas, reprojetadas. Então, se eu estiver na dúvida, clique em qualquer uma delas e veja aqui. Sirgas 2000 TMZone 22S. Agora, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha composição colorida. Então, abro aqui o análise de imagem. Clico, seguro o CTRL. Clico nas três e venho aqui. Prontinho. Opa! Ficou roxo. Por quê? Porque está invertido a ordem. Quatro, cinco e seis. Então, deveria ser seis, cinco e quatro. Então, posso remover. E aí eu ajusto aqui. Quatro vai para baixo. Cinco fica no meio. Seis, cinco e quatro. Clico. 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 Venho aqui em bandas compostas. E aí sim, eu vou ter... Clico aqui em plano de fundo. Ele tira o pretinho. E eu tenho aqui a minha imagem. Ok? Infravermelho. Falsa cor infravermelho. O que que eu vou fazer agora? Isso aqui é uma camada temporária. Eu vou salvar. Então, para salvar, botão direito. Clico. Dados. Exportar dados. E aí, aqui eu vou colocar, então, aonde eu vou salvar a imagem com o nome que eu vou dar para ela. Então, no data zero. Porque eu tiro automaticamente o preto com isso. Ele considera que o zero, o pixel de valor zero, que é aquele preto que tinha na borda, ele não tem dados. Então, ele ignora. Aqui, eu vou clicar na pastinha e eu vou dizer que eu quero que essa imagem seja salva aqui. Presente prudente. LM2. E eu vou criar uma nova pasta aqui. Eu vou chamar de, por exemplo, Color 1965. Só para eu saber que é a composição colorida do ano de 1975. Então, aqui é só para selecionar a área de trabalho. Color 1965. E clica aqui em adicionar. E aqui eu vou dar um nome para ela. Para essa imagem. Vai ser Infra 1975. E clica em salvar. Ele vai perguntar se eu quero adicionar essa imagem. Como uma camada. Eu clico em sim. E prontinho. Ele adicionou. Vou tirar essa que era temporária. E pronto. Tenho a imagem salva. Qual é a resolução dessa imagem? Eu clico no botão direito. E vem zoom para a resolução do raster. Essa é a resolução. Às vezes que tem umas linhas. Aqui. Linha aqui. É comum ter nessas imagens mais antigas. Essas linhas. Não defeito. Na transmissão. Ou o arquivo. Ele não foi armazenado da maneira correta. Desde a aquisição. Lá em 1965. Então, às vezes. Ocorre de ter algumas linhas de defeito. Mas não é nada que prejudique. De maneira significativa. A análise da imagem. Então, aqui eu tenho. 1975. Ok? Vamos fazer a mesma coisa. Agora. Com. Imagem colorida. Vamos pegar do. Veja. Para vermelho. Vamos fazer. Vamos fazer. Com. O. Lancer 5. Com a. Cor verdadeira. Tá. Então. Posso excluir isso aqui. Porque. Não vou usar mais. Pelo menos. Por enquanto. Eu não vou usar. Aqui. Desclico. E deixo. Assim. Bonitinho. Para não correr o risco de perder. O meu trabalho. Vou dar um. Salvar aqui. Deixa eu salvar. Aqui. Aqui. Imagens. Vou colocar. Presidente. Presidente. At Maps. Documentos. Eu. Não sei. Se eu vou abrir depois. Em uma versão anterior. Em vez de clicar em salvar. Eu vou. Salvar. Ou salvar como. Eu vou clicar em salvar uma cópia. E pronto. Está só. Então. Vou adicionar agora. 85. Então. Quando eu clico. Aqui. Adicionar. Ele vai abrir. A última. Pasta. Que eu. Utilizei. A última pasta. Que eu adicionei dados. Que foi de 75. Então. Ou eu subo aqui. Ou eu clico na casinha. Para ir para a pasta local. Para. Na máxima. Né. Desse projeto. E aí. Aqui tem as imagens presentes. para o dente. Presente para o dente. 85. Vamos lá. Então. 85. Eu vou pegar. Aqui sim. Eu já tenho. Onde. É só a gente fazer a composição colorida. A cor verdadeira. Então. B1 é azul. B2 é. Verde. B3 é vermelho. B4 é. Infravermelho próximo. Eu vou adicionar essas quatro. Ele vai criar automaticamente. As pirâmides. Porque. Eu já tinha deixado. Checado. Aquela opção de. Sempre fazer isso. E não perguntar. Nas próximas vezes. Está aí. Né. A imagem. De. Da região. Deixa eu só. Fazer uma coisinha. Eu vou. Ativar aqui. A camada da infra. Vocês veem. Que elas. É. Não coincidem. Não coincidem. Não são. Exatamente os mesmos lugares. A gente já tinha visto isso. Quando a gente baixou. Só que o presidente. O presidente está bem aqui no encontro. Entre as duas. Então provavelmente o município a gente consegue. Deixar certinho. Bonitinho. Tanto com essa imagem aqui. De 65. Como as outras. De 65 para frente. Que vão pegar. A área de prudente. E mais. Para leste aqui. Bom. Deixa eu. Está ativado. Então o que eu vou fazer. Vou reprojetar. Mesma coisa que eu fiz. Com a de 65. Eu vou fazer com essas. Aqui. De. 85. Vem aqui no arctobó. Como foi a última coisa que eu usei aqui do arctobox. Ele já fica bem em cima de onde eu usei. Mas para quem não lembra. Ferramenta de gerenciamento de dados. Aqui. Ferramenta de gerenciamento de dados. É projeções e transformações. Dentro de projeções e transformações é raster. E aí. Projetar raster. Botão direito. Em lote. Vou selecionar agora as quatro. Control. Clica. 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 Arrasta. Vamos maximizar aqui. E aqui eu vou. Clicar nessa primeira. Que é saída. Aqui é entrada. Antes que eu coloquei. Aqui saída. Botão direito. Abreu. Vou. Escolher aqui o local. Veja. Aqui. Foi a última. Que eu salvei. A última. Vez que eu usei. Essa. Essa ferramenta. O arctmap. Ele sempre vai abrir. Em qualquer. Local. Que você vai salvar. Ou que você vai abrir dados. Ele vai mostrar aqui. A caixa de diálogo. Ou de salvar. Ou de abrir dados. A última. Último local. Que você utilizou. Naquela ferramenta. Então. O último local. Que eu utilizei. Nessa ferramenta. Do projetar raster. Foi. A pasta. Cilgas 2000. Do LM2 1975. Só que. Não é aqui. Que eu vou salvar. Né. Essas imagens. Reprojetadas. Eu vou. Aqui. Em 85. Da mesma maneira. Que eu fiz com 85. Eu vou. Criar uma nova pasta. Aqui dentro. Cilgas 2001. E dentro dela. Eu vou. Então. Colocar. É B1. A primeira. Então. Vou colocar aqui. B1. Salvar. E ok. Beleza. Vou racionar aqui um pouquinho. Para você poder visualizar. Então. Aqui está. Né. O caminho. É. Users. Eduardo. Mensa. Arqgis. Arqgis 2015. Dois imagens. Presidente Pudente. E. Taraná. Cilgas B1. Né. O nome do arquivo. Vai ser B1. Tif. Botão direito. Preencher. E aí. Eu vou alterar aqui. O nome do arquivo. De acordo com. Cada uma das imagens. Então. B1. B1 mesmo. Aí. É. B2. Se eu der Enter. E apertar End. Dá certo também. É. B3. B3. B4. E. Entra. Aí. Aqui. Ó. Se eu me fazer na saída. Botão direito. Abrir. Vou clicar aqui. Eu já tinha adicionado como favorito. O CIRGAS 2000. TN. Zone 22S. Na. Na imagem 75. Então. Tá aqui. Eu não preciso procurar novamente. Tá nos favoritos. Então. Clico aqui. Dou OK. Dou OK. Botão direito. Todas. Clicar. Igual. Igual. É. Iguais. Todas as imagens. Ficar com a mesma projeção. Vou clicar aqui em. Explicar valores. E OK. Ele vai fazer a projeção. Demora um pouquinho. Max. Porque a imagem é maior. A imagem do Landsat 5. É. O tamanho do arquivo é maior. Do que do Landsat 2. e do Landsat 8 maior ainda. Então. Assim que terminar de fazer a projeção. A gente vai partir para. Realizar a composição colorida. Essa deve ser a última. 80. 90. E. Era a penúltima na verdade. Nem era. E continuamos aguardando. Aguardando. Pronto. Tá. Se a imagem. Esse. A mensagem vai aparecer. Não tem problema. Conforme eu já falei. Então tá aqui ó. B4. B3. B2. E B1. Né. Já devidamente reprojetados. Então. Posso excluir. Opa. Excluir essas. Aqui. Vamos. Vou deixar aqui. Não precisa ficar aparecendo. E. Tira aqui. Isso aqui do box. Tem a análise de imagem. E aí eu vou selecionar. Para colorida. Cor verdadeira. Imagem do Landsat 5. Landsat 4. Landsat 7. É. 3. Banda vermelha. 2. Banda verde. 1. Banda azul. Selecionei as 3. Cliquei aqui em bandas compostas. Ele vai me gerar então. A imagem colorida. De cor. Verdadeira. Da mesma maneira. Que eu fiz. Com a imagem do Landsat 2. Eu vou salvar. Porque é. Uma camada. Temporária. Essa aqui. Tá. Então. Eu vou clicar com o botão direito. Dados. Exportar dados. Vou aqui. Selecionar onde eu quero. Veja que ele está. Na última parte que eu salvei. Uma imagem. Eu exportei dados. Então. Como eu falei. Ele vai abrir sempre a última. Último local. No qual. Eu usei aquela função. Aquela. É. Caixa de diálogo. De salvar. Abrir. Enfim. Mas não é aqui que eu quero. Então. Vou subir um nível acima. Vou subir mais um. 85. Então. Eu vou colocar aqui. Criar uma nova pasta. E colocar. Colors. 1975. Doente. Tá. Aí eu só tenho que. Clicar em uso local. Clicar de novo. Pra ficar aqui. Nome certinho. Clico adicionar. E aí eu vou aqui. Renomear. A minha imagem. Essa aqui é a. True Color. É 1985. Aqui. No data. Sempre lembrando. Tem que mudar pra zero. Senão. Não sai essa borda preta. Clico em salvar. Ele vai. Fazer a função de copiar. Salvando. Vai criar. Automaticamente. A pirâmide. E vai perguntar. Se eu quero. Adicionar. Aqui. Como. Uma. Nova. Imagem. E eu vou dizer. Que sim. Tá. Ainda. Fazendo os cálculos. Prontinho. Então. Deseja. Adicionar os dados. Portados para o mapa. Como uma camada. Sim. E aqui está ela. Ué. Mas o preto. O fundo preto. Não ia sair. Sim. Saiu. É que ainda está. Ticada aqui. A imagem. Temporária. A camada temporária. E essa tinha o preto. Sim. Então se eu desclicar aqui. Vocês vão ver. Que vai aparecer. A True Color. Em 1985. Já sem. O fundo. Sem. Aquela moldura preta. Essa aqui eu posso remover. Não me interessa. Remover. Bom. Se eu. É. Olhar aqui. As opções. Vocês vão ver. O tamanho da célula. É 30 por 30. Quer dizer. Ela. É. A resolução. Espacial. Ela é melhor. Quanto menor o tamanho dessa célula. Significa que melhor é a resolução espacial. Porque menor é o tamanho do pixel. Ou seja. Na mesmo tamanho de imagem. Tem mais pixels. Portanto maior a resolução. Tá. Aqui eu vou. Adicionar. A do infra. Em cima. Então a gente depois consegue fazer algum tipo de comparação. Vejamos. Agora eu vou excluir essas aqui. Não vou deixar. Porque depois ainda vou fazer o infra. Então eu só quero aqui clicar em análise de imagem. E seleciono aqui. Ah sim. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Em zoom para a resolução do rastro. Para vocês verem a resolução dessa imagem. Aqui é uma arisbana. Aqui a gente consegue ver esse tom de verde. Vegetação. Solo exposto. Tá. Solo exposto. Vegetação. Aqui. Plantio. Lavoura. Ainda em crescimento. Aqui cor mais escura. Provavelmente significa que o solo ele está mais úmido. Tem algum tipo de cobertura. Mesmo que seja bem rasteirinha. Graminha. Uma tapoeira. Ou sobrou de uma colheita. Aqui não. Está exposto mesmo. Solo. Nú. Sem nenhum tipo de cobertura. Vegetal. Na sua superfície. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco essa imagem. Embora ela esteja com uma cor. Com uma qualidade de cor bastante boa. Bastante agradável. Só para vocês verem. Quando pegar alguma que fique esquisito. Aqui. Vocês selecionam a imagem. Clicando em cima. Ficando ela azulzinha. E vocês podem aqui mudar para convolução cúbica. Nem sempre dá muita diferença. Mas é melhor do que deixar o vizinho mais próximo. Porque o vizinho mais próximo vai ficar mudando a cor. De acordo com o zoom que você dá animais. Então se você deixa o vizinho mais próximo. Assim ela fica de um jeito. Da forma que você vai dando o zoom. Muda o tom. De acordo com o cor do pixel. Que estiver mais próximo ali ao lado. Então convolução cúbica é melhor. E aqui eu posso deixar o DRA ativado. Então às vezes eu adicionando o DRA. Fica melhor. Às vezes não fica. Então é meio que assim. Eu tenho que olhar para ver o que acontece. Aqui nesse caso. Eu até estou achando melhor sim o DRA. O DRA ativado ficou meio arrocheado. Umas partes. Que não correspondem à realidade. Então eu deixo aqui em DRA. Então a porcentagem de recorte em geral é o melhor. Mas às vezes. Dependendo do tamanho da imagem. Dependendo, perdão. Das condições atmosféricas. Luminosidade quando foi coletada a imagem. Ela fica melhor do outro jeito. O mínimo máximo que a peça. Nenhum ele vai ficar cinza. Nenhum contraste. Então a porcentagem de recorte. Normalmente ele funciona melhor. Certo? Ok. Beleza. Agora a gente vai fazer a composição infravermelha. Com essa imagem de 85. Então aqui em análise de imagem. Eu vou selecionar 4, 3, 2. E bandas compostas. Vai me gerar aquela camada temporária. Que eu já vou salvar lá. Para ser definitivo. Então dados, exportar. Aqui é infra. Infra 1985. No data é 0. E salvo. Eu já tinha feito um teste anterior. Fora da gravação. Então por isso que ele está sobrescrevendo ali. Criando pirâmide. Se aparecer e não está respondendo. Normalmente. Quando não tem placa de vídeo dedicada. Que é o caso da máquina que eu tenho. Que eu uso. Pode acontecer isso. Não está respondendo. Mas é só não fazer nada que ele volta. Então. Aí está. A imagem infravermelha. Então agora a gente vai. Vou excluir aqui. Que eu não vou usar mais essas. Que são de 85. Então eu vou agora fazer 95, 2005 e 2015. Então vamos dar uma acelerada aqui no processo. Para isso. O que eu vou fazer? Eu vou. Vou fazer. Continuar uma por uma. Senão pode dar confusão. Então 95. O que eu fiz aqui. Eu vim adicionar. Selecionei. 95. Vou mandar 1, 2, 3, 4. Adicionar. Adicionar. Pronto. Criou aqui. Adicionou as imagens. Vou reprojetá-las primeiro. Então vem aqui. Master. Projetar. Em lote. E vamos que vamos. Vá. Não vieram. Abrir. O computador está mais lento do que o normal. Faz parte. Chegar no lugar certo. 95. Cria pasta. Cirgas. 2000. Aqui dentro. Vamos lá. Ok. Ok. Preencher. E aqui eu vou. Espera. B2. B3. B4. São de pedagas de saída. A gente já tem aqui. Nos favoritos. 22. Cigar. Preencher. Checar valores. E ok. E lá vai ele projetar. Uma pausa. Prontinho. Projetou. Né. Aqui. B4. B3. B2. B1. Legal. A gente então vai agora. Insuir. As originais. Na projeção WGS. Remove. E então vamos fazer a nossa. Composição colorida. Análise de imagem. 3, 2, 1. Bandas compostas. Aqui está o nosso. Cor verdadeira. 4, 3, 2. Bandas compostas. Infra vermelho. Vamos exportar. Aqui. Dados. Exportar dados. 0. No data. Aqui ó. 85 não é o ano. É 95. Então vem aqui. Crio pasta. Colors. Colors. Opa. Colors. 1, 9 dá 5. Seleciono. Adiciono. Aqui é o meu. True color. 1, 9 dá 5. Salvar. Pirâmide. Mensagem. Sempre paciência. Com softwares. De. Sele. É uma coisa muito importante para se trabalhar com processamento. Processamento de imagens. Processamento digital. É. Paciência. Agora. Infra. E. Vamos. Exportar. Zero. Infra. 1995. Ok. Copiando. Construindo pirâmide. Calculando estatística e histograma. E. Belezinha. Está aí. A gente exclui aquelas camadas temporárias. E. Estamos aqui. Né. True color. 1995. Infra vermelho. 1995. Certo. A gente remove aqui. Que não. É necessário. Mais. E. Vamos para. 2005. Vamos embora. 2005. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Agora é a projeção. Vamos lá. Projetar raster. Inlot. Arrasta para cá. Vamos aqui. Criar a nossa pasta no ano de 2005. Da projeção. Cirgans 2000. Belezinha. B1. E. Ok. Nada para encher. Alteiramos os nomes. Para ficar o nome correto para cada banda. B2. B3. 4. Projeção. 22. Ok. Preenche. Verifica valores. E. Ok. Vai projetar. Então. Projetou. Então. Vamos lá. Excluímos. As originais. Você percebe que o procedimento. Ele é mecânico. Depois que você domina. Você passa a fazer ele praticamente de forma mecânica. Então. É treino. É treino. É treino. É treino. Por isso que é bom sempre treinar. Para alcançar. Um melhor. Conhecimento. Para ter um melhor conhecimento. Para desempenhar melhor. Então. Você está vendo. Já foi a. Cor verdadeira. Agora. Infra vermelha. Agora eu vou exportar. Então. A gente vai sempre a mesma cor. Sempre a mesma cor. No. No data. Seleciono a pasta. Agora. Vamos. Vamos. No 2005. Criamos a pastinha. Colors. Colors. 5. Está cá. E é o TrueColor 2005 É praticamente um treino Jedi Trabalhar com processamento digital De imagens Aqui a cor verdadeira E agora a Infra 0 Infra Infra Não sei se é verdade Não sei se é verdade Está louco Salvando Passando a pirâmide Calculando que está feito o histograma Paciência tem que ter muita Aí Belezinha Adicionado Legal Vamos tirar aqui E agora E agora Opa Exclui a TrueColor 2005 Vamos colocar ela de volta Aqui 2005 Então 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 Agora só falta a 2015 Vamos lá Vamos então inserir aqui As imagens As imagens de 2015 Então a gente vem na nossa postinha Que presente prudente Aqui A de 2015 está aqui LC8 LC8 E agora Agora Eu vou inserir Agora As bandas Conforme eu fiz com as imagens dos anos anteriores Só que aqui tem uma diferença O LC8 É Eu vou inserir A banda 2 3 4 E 5 E não mais 1 2 3 E 4 Como Estava fazendo com as imagens do LC8 5 Isso porque Porque O sensor do LC8 Aqui está Desse lado direito Vocês tem aqui os sensores Do LC8 Tá As bandas né Do LC8 O sensor é o OLI Que significa Operational Land Imager É o imagador É De terra O O imagador terrestre O imagador do terreno operacional E Enquanto que No LC8 5 É o TM O Tematic Mapper Então vejam que No LC8 5 Sensor TM A banda 1 É azul A banda 2 É verde Banda 3 É vermelho Banda 4 De faro vermelho próximo No LC8 8 A banda 1 É a banda costeira A banda de aerossol A que nós É Não vamos utilizar Essa banda Ela não é utilizada Aqui Para o nosso objetivo Ela é utilizada Para estudos costeiros Estudo de dispersão de aerossóis Na atmosfera Enfim Outros tipos de estudo Então a gente vai utilizar A banda 2 Que é azul Opa A 3 Que é a verde A 4 Que é a vermelho E a 5 Que é a infravermelho Próximo Ok? Então, sempre que Vocês forem utilizar Imagens do Landsat 5 Ou do Landsat 7 Ou do Landsat 4 4, 5 e 7 Banda 1 Azul 2 Verde 3 Vermelho 4 Infravermelho Próximo Landsat 8 Banda 2 É a azul 3 é a verde 4 é a vermelho 5 é a infravermelho Próximo Na dúvida É só jogar no Google É só procurar no material Que eu passei para vocês Que tem lá Essa informação Ok? No Landsat 1, 2 e 3 O sensor MSS Aí é diferente Não tem banda azul Então a banda Começa já com a banda 4 4 é a verde 5 é a vermelha E a 6 é a infravermelho Próximo O MSS é diferente Mas mais para frente Ainda nessa sequência De videoaulas Eu vou retomar O sensor MSS Para a gente poder fazer Uma composição colorida Usando uma adaptação técnica Ligeira Adaptação técnica Então vamos aqui Para o que interessa Aqui vai Então vai ser ali A 2, a 3, a 4 e a 5 E fazer o mesmo procedimento Que eu fiz Com as outras imagens Vai pedir para ele Fazer as pirâmides Então Deixa ele calcular as pirâmides Belezinha Terminou Então da mesma forma Que nós fizemos Com as outras imagens A gente vai Proceder O Nós vamos fazer O processo de reprojeção Não muda nada Daqui para frente É tudo absolutamente igual A única coisa que diferencia Do Landsat 5 O 8 É o número das bandas Os outros procedimentos Eles são idênticos Então vamos lá Projetar raster Lot Arrasta para cá Maximizar para facilitar Abrir A gente vai criar a postinha Silvia 2000 Aqui Na pausa de 2008 Vamos Aqui Aí Lembrando Agora é B2 Não é mais B1 Como a gente estava fazendo Emulação anteriores B2 Salvar Ok A gente manda aqui Preencher E aí faz as alterações Daquela arrastada aqui Para ficar visível E vamos lá B3 B4 B5 Ok Chama de coordenadas de saída Não muda Não muda Evidentemente Silvia 2000 O TM122S Ok Ok Preencher Verificar valores E Deixa ele trabalhar na reprojeção Tá? Vou dar uma pausada Enquanto faz o processo Prontinho Terminou então aqui A Reprojeção Então A gente vai excluir As Imagens Que São as originais Vamos dar Aqui já está na ordem certa 5 4 3 e 2 Então vamos fazer agora As composições Tanto a cor verdadeira Como a infravermelha Então vem aqui Análise de imagem E não muda nada Né? Lembrando que 4 é vermelho 3 é verde 2 é azul Bandas compostas A gente tem A Cor verdadeira 5 4 E 3 Bandas compostas Infravermelha Composição Falsa cor Infra Vermelha Ok Ok Então Agora a gente vai Fazer aquele procedimento Que eu já posso tirar Que eu não vou usar Mas Vamos então exportar Dados Exportar dados Mesma coisa No data é 0 No igualzinho Aqui eu vou Criar a pasta Colors 2015 Dentro da LC8 2015 Dentro da LC8 2015 Colors Opa Colors 2015 Adicionei E aqui é a Primeiro A True Colors True Colors 2015 No data 0 Ok Salvando Beleza Tá aí Landsat 8 8 Cor Verdadeira Tá Veja a Qualidade Da Imagem Ah Vamos fazer Nesse procedimento Aqui Exportar a Infra Então Aqui Dados Exportar Aqui eu mando como 0 E Infra 2015 Exportando Agora Então Temos aqui A Infravermelho Já Bonitinho Salva Sem A moldura preta Então Exclui Tá Então Aqui vocês É Vem que nós temos Todas as imagens Tá Todas as imagens Elas estão aqui Infra 75 Cor Verdadeira 85 Infra 85 Cor Verdadeira 95 Infra 95 Cor Verdadeira 2005 Infra 2005 Cor Verdadeira 2015 E Infra 2015 E Infra 2015 Todas as imagens Já estão prontinhas Tá Ah mas e a cor Verdadeira 75 Isso eu vou deixar Pro final Uma das últimas coisas Pra falar Tá Porque precisa fazer uma Adaptaçãozinha Como eu já falei Então Agora a gente vai Começar a jogar Aqui Arquivo Ou arquivos Vetoriais Pra fazer O mapa final Então No próximo trecho Aí da videoaula A gente faz Esse procedimento Abraço Tchau